Deixa eu pôr essa gravação da aula, beleza, então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a gravação da aula, né, porque eu vou disponibilizar esse material futuramente para vocês, né. Eu sei que vocês estão voltando da férias, das férias aí com tudo, com gosto de gás, com muita vontade de estudar, né, e de aprender. Tranquilo, pessoal, então vamos lá, deixa eu... Joelma, pessoal que foi entrando aí, vão acompanhando a aula. José André, boa tarde, Joelma, boa tarde, André. Beleza, pessoal, então vamos lá. Agora eu vou tirar para entrar agora, vamos lá. Ana Carolina, muito bom, gosto assim, né, turma completa, todo mundo com gosto de estudar, assim, fica bom. Vou apresentar a gravação. Mais uma vez, né, a gente está se encontrando nesse semestre, esse semestre passado a gente se encontrou com a disciplina de programação Web 1, certo? Para quem não me conhece, mas acredito que todos já me conhecem, né, sou professor Franciosa, sou formado em sistemas de informação, tenho mestrado em engenharia de software, sou professor do Estado do Ceará hoje, né, no Sentec, aí eu podia não estar esqueçado. Sou diretor executivo da multi, da startup multinacional, né, internacional. Estudo mais de educação profissional, lá a gente trabalha com cursos a distância, esses cursos EAD, certo? E também sou diretor executivo da empresa HomeSol Soluções, onde a gente trabalha com desenvolvimento de software para a área hospitalar. Trabalhamos com sistemas para hospitais. Esse aqui é um pouco sobre mim, né, é um pouco sobre a minha pessoa. Também já trabalhei para duas empresas fora do Brasil, duas empresas internacionais, trabalhei para uma empresa canadense e trabalhei para uma empresa da Rússia, né, todas na modalidade Home Office. E, assim, por que eu gosto de falar isso? Posso falar sobre a minha profissão, sobre a minha formação e a minha área da atuação. Eu sou de Aurora, mas eu não me limito só em Aurora. Eu vou atrás de oportunidades fora de Aurora, até fora do Brasil, sem sair de Aurora, né, porque essa é a nossa realidade, essa é a realidade da tecnologia, né. Como eu falei para vocês, a nossa empresa aqui é o Instituto Master Training, Instituto Master EAD, é uma empresa brasileira aqui de Aurora, né, a nossa empresa que a gente fundou, a gente fundou essa empresa em 2015, e hoje nós temos mais de 300 alunos, né, desses 300 alunos, 100 dentro do Brasil e 200 fora do Brasil. Temos alunos na Rússia, Canadá, Estados Unidos, África, né, no continente africano, resumindo, no país de Moçambique e Angola, né, temos alunos na Rússia, que eu já falei, temos alunos na Inglaterra, né, temos alunos no Reino Unido, temos alunos na Índia, na China, enfim, nós temos diversos alunos aí, espalhados no Estado do Mundo, e isso a gente de Aurora temos esses alunos fora do Brasil. Então, para vocês terem noção, essa capacidade, né, de você captar, de você captar oportunidades fora do seu país, sem sair da sua cidade, sem sair de sua casa, que é no meu caso. Claro, tem funcionários, eu sou o CEO, sou o diretor de Aurora, nós temos funcionários em outros estados também, né, que trabalham melhores para a gente. E já a empresa HomeSoft Soluções, né, que a gente trabalha com o sistema de hospitalar, o sistema do hospital aqui de Aurora, né, a gente tem três sistemas do hospital aqui de Aurora, o sistema para emitir exame, o sistema de controle interno, enfim, aqui na sala de Aurora e outros hospitais aqui, nas cidades vizinhas. O foco da nossa empresa HomeSoft Soluções, por enquanto, é só aqui na região, então está desenvolvendo softwares para fora do país. Mas eu quero explicar para vocês que vocês, com esse conhecimento do curso técnico informático, o mercado de trabalho está bem aquecido, vocês podem ter oportunidade, tanto aqui em Aurora, né, o mercado de Aurora é muito bom para oportunidade, é um mercado novo, está começando agora, as pessoas estão abrindo a mente agora para essa área de tecnologia, né. E vamos lá, vamos começar falando, né, a nossa primeira disciplina, eu vou lecionar com vocês esse semestre, três disciplinas. E essas três disciplinas são pontos-chave, né, para vocês montar um negócio na internet, para vocês, ou para vocês desenvolver um site, um sistema para alguma empresa, né, então, assim, algo bem complexo, e para vocês chegarem a essa conclusão, para vocês chegarem a essa solução, vocês vão precisar de ter o conhecimento dessas três disciplinas. No semestre passado, a gente já trabalhou com PHP, né, eu vi aí que vocês tiveram um bom desenvolvimento, um bom desempenho na linguagem de PHP, certo, todos os alunos ficaram com boas notas, e mais importante, todos os alunos ficaram com bons conhecimentos, né, claro, tem uns que destacam mais, e tem outros que, por acesso à internet, né, tem um destaque melhor, mas todos estão bem. Vamos começar nesse semestre com a disciplina de design, né, pessoal. O que seria um design? O que é esse design? Design é uma profissão, tá bom? O design é uma profissão. O design é aquele cara que vai fazer aquele cartaz, né, aquele digitalzinho, aquele banner, vai fazer aquele panflete, aquele cara que também vai elaborar uma campanha de marketing visual para a empresa, resumidamente, né. Então, esse seria a função de um design, né, criar, no caso de vocês, o design não é só aquele cara que cria panflete, aquele desenhozinho do panflete, que cria aqueles banners, né, eu acho que vocês já viram os banners da gente, da escola, aqueles banners de, do hacker, do projeto hacker que a gente fez com os carros, no ano retrasado, não sei se entraram na escola. Aqueles banners que a escola faz para divulgar, para divulgar os cursos da escola, para divulgar os projetos da escola. Então, todos aqueles cartazes digitais que são, é responsabilidade do design, não só fazer, mas criar arte, tá bom? No baixo você tem o conhecimento de uma ferramenta que você vai lá e desenha. Não, não é só a ferramenta que vai fazer a arte sozinha. Quando você fala em uma arte, criar uma arte, seja um panfleto, seja uma logotipo, uma logomarca, um folder, né, enfim, não importa. Quando você vai elaborar uma arte, você percebe que tem um conhecimento da informação que você vai passar para a pessoa que vai ver aquela arte. Quando a pessoa vê aquela arte, vai lá, beleza, você está lá, usando o seu Facebook, você vê uma arte bonitinha lá, né, chamando você para fazer um curso. Aí você, qual é o impacto que aquela arte vai ter na sua vida? Será que você vai se interessar em fazer aquele curso? Será que aquilo ali passou algum valor para você ver? Uma coisa que lhe chama a atenção, desperte interesse? Então, além de você desenhar, você tem que passar informações, você tem que passar valores para a pessoa que vai ver aquela arte. Ou seja, valores, isso é nada mais que a pessoa vir, a pessoa se interessar em fazer o curso. Aí para isso tem um conjunto de estratégias, colocar as palavras certas, colocar os textos nas posições certas, colocar a imagem certa, né, Então, tem um conjunto por trás disso. E quem vai trabalhar, a gente vai trabalhar esse conteúdo da disciplina de design. Vendo para cá, o que seria um design, né, um design em si, né, aqui eu coloquei um textozinho, é simples, design é a área de atuação, e designer é o profissional. Então, veja bem, design é uma área de atuação. Como programador? Programador é uma área, área de programação é uma área, né, professor, área de professor é uma área, né, doutor, aula de doutor é uma área, né, contador é outra área, a mesma coisa é design. Design é uma área, é uma área que vai estudar tudo isso que eu falei para vocês antes, passar essa informação visual, passar esse conteúdo visual, que seja capaz de despertar nas pessoas o interesse por um determinado produto, por um determinado serviço, certo? Então, esse seria o principal conceito da profissão de design, de design, né, design. Já o designer, o designer é o profissional, aquele cara que se formou, que fez um curso, no caso, que estudou design, como vocês estão estando aqui. Eu mesmo comecei a minha carreira na área de informática, estudando design, estudando coreografos, eu ganho cartaz, panfletos, fiz diversos panfletos, diversos projetos para a escola, no ano de 2012, 2013, 2014. Foi no ano de 2014, que eu fiz vários projetos com a companhia de dança da escola, com o professor Jota, né, então, foi quando eu comecei na área de informática, trabalhando nessa parte de design aí, né. Então, essa diferença entre design e design, né, design é um cara igual a atuar, eu expliquei para vocês qual a função do design. Tem esse textozinho aqui, esse slide, eu vou disponibilizar esse slide para vocês em breve, para vocês dar uma olhada nele. Bom, mas esse seria o contexto, certo? E aqui, explicando mais uma vez design, né, o que seria esse design, esse profissional, o cara que trabalha com criação de artes visuais, né, quem seria esse cara, indivíduo que planeja ou concede um projeto, um modelo, profissional que trabalha na criação gráfica e esquemática de um produto, especialmente na construção de sua aparência física tendo em conta. Então, essa seria a definição de design, certo? E, se designer é uma profissão, design web é outra profissão, isso é bem interessante, tá? O design web é outra profissão, então, são profissões distintas. Designer é aquele cara que, geralmente, vai trabalhar com construções de artes visuais. Já o design web, o web design, é o cara que vai construir a página web, o cara que vai construir o site, tá bom? E, na construção desse site, ele vai encaixar as peças de design no local certo, aquele site com template bem bonitinho, né, com menu bem bonitinho, com tudo bem bonitinho, certo? Então, o design web, geralmente, precisa de ter conhecimento de programação. Ele precisa de programar. Ele vai juntar a programação com a aparência visual, com a parte de transmitir informações visuais, tá bom? Então, essa seria a principal diferença entre design e design web, ou web design, né? Então, eu vou colocar até um textozinho aqui, ó, web design projeta sites, blogs, sistemas, aplicativos para webs e peças digitais, como banner e artes, redes sociais. Então, o design web, ele não vai criar só o site, ele também vai criar imagens, folders próprias para circular, próprias para rodar na web. Vai criar aquele bannerzinho lá do topo do site, vai criar a logomarca do site, certo? Então, essa seria especificamente, né? Vou até abrir nosso site aqui, o site do Instituto Marça, né? que é um site bem elaborado, o Instituto Marça e Arreira. E aqui eu consigo já passar, se eu digitei aqui no Google aqui, vai aparecer aqui o contrato aqui, Instituto Marça e Arreira. A primeira opção, a primeira opção no Google, eu vou procurar lá embaixo. Aqui, Instituto Marça e Arreira, né? No site, você coloca Instituto Marça e Arreira no Google e aparece aqui a primeira opção. Então, veja, essa foto aqui, esse design, esse design aqui, foi tudo elaborado pelo design, né? Design web, design web design, porque o cara que vai construir o site, né? Ele é web design, né? Aqui tem uma imagem do fundo que eu coloquei, que eu projetei, né? Então, todo esse layout, todas as imagens que aparecem aqui, né? Essas imagens, essas fotos do pessoal aqui, essas fotos de fundo, a localização, a posição dessas imagens, né? Eu utilizei HTML, CSS, HTML, CSS para fazer a programação e utilizei o meu conhecimento de design para colocar essas imagens no canto certo, para criar esse logotipo aqui, para criar essa imagem de fundo. Então, essa é a principal função do web design, tá bom? Então, veja bem a responsabilidade que vocês têm. Além de saber programar, que é difícil saber programar, né? A gente sabe que é difícil, não é fácil. Você tem a responsabilidade dessa parte visual, tá bom? E é indispensável, é indispensável que qualquer programador tenha esse conhecimento de design, tá bom? Isso é fundamental que o programador tenha esse conhecimento de design para montar os seus projetos para trabalhar nas empresas, tá bom? Seu trabalho, muitas vezes, é confundido com a de um desenvolvedor web ou programador que estão mais focados na programação de core design, exatamente. Além de você desenvolver o site, o foco, o principal foco, né? A gente viu no semestre passado, nós temos vários pilares no desenvolvimento. Nós temos a parte de desenvolvimento de front-end, né? Eu vou explicar para vocês a parte de front-end, que é aquela parte da interface que vai aparecer para o usuário, né? Que para construir a interface, a gente utiliza HTML, CSS e JavaScript, né? Não precisa de um conhecimento avançado de programação. A gente sabe que HTML não é uma linguagem de programação, a gente viu isso. CSS não é uma linguagem de programação, né? HTML é linguagem de marcação de hipertexto, né? E CSS é folha de estilo em cascata, né? São, trazendo para o português, não são linguagens de programação. Então, para você trabalhar com essa parte de design, você não precisa ter um bom conhecimento de PHP, até mesmo de JavaScript, de C, de Java, né? Não precisa você ter um conhecimento tão avançado de programação. Algumas pessoas se confundem. Web design é aquele cara que vai trabalhar na parte da interface, na parte da aparência do site, tá bom? Ele vai desenvolver banners exclusivos para qualquer um site. Assim como aqueles banners que rodam no Facebook, o pessoal divulga, o web design vai fazer um banner que vai rodar para o site. Pode fazer também para divulgar no Facebook e tudo, mas a modalidade dele não é só essa, divulgar nas redes sociais. A modalidade dele também é fazer projetos exclusivos para o site, tá bom? Então, essa é a diferença entre design, né? Beleza, aí pessoal, vamos lá. Eu tenho design, tenho design, melhor, vou falar duas coisas distintas. Nós temos web design e temos, melhor, design e temos o design gráfico. O design gráfico é aquele cara que vai focar só em desenvolvimento de artes. Ele não tem foco em colocar desenhos, colocar banner em site, né? Organizar, ele não tem, o design gráfico não tem nenhum conhecimento de HTML nem de CSS. O design gráfico, ele só trabalha só, ele dá a função dele lá no programa e cria a arte. Já o web design, ele sabe criar arte, ele também sabe colocar no site, sabe ter um conhecimento de HTML, tem um conhecimento de CSS, tá bom? Então, essa é a diferença. E quais são as ferramentas que nós vamos utilizar na nossa disciplina de design gráfico? Quais são as ferramentas? Vamos utilizar o GIMP, tá bom? O GIMP, ele é um programa de edição gráfica, um programa de edição de imagem, tá bom? E esse GIMP, ele é um programa do Linux, ele só fala do Linux, tá bom? Ele é equivalente ao Photoshop. O Photoshop é do Windows e o GIMP é do Linux, tá bom? Nós vamos utilizar o GIMP, tá bom? Vamos utilizar o GIMP, que é um programazinho que roda no Linux. No entanto, eu vou disponibilizar para vocês uma versão que você consegue dar dois cliques e abrir no Windows, sem pensar em instalar o Linux no seu computador, tá bom? Eu, resumindo, vou baixar o GIMP portátil, o GIMP portável, né, em inglês. Você baixa o GIMP portável, dá dois cliques nele, ele abre o seu Windows normal, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Vamos rodar o GIMP. Quem não tem computador, eu vou ver se eu consigo baixar uma versão desse GIMP para celular, um aplicativo, alguma coisa parecida com GIMP para celular. Ainda não procurei, mas acredito que tenho. Então, quando a gente for editar uma foto, cortar uma foto, né, for diminuir, redimensionar o tamanho de uma foto, então toda, for colocar um texto em cima de uma foto, fazer um texto animado em cima de uma foto, a gente vai utilizar o GIMP para fazer isso, tá bom? Que é ele como se fosse o Photoshop, como eu falei para vocês. Eu botei até um texto aqui, o GIMP é um programa de edição e criação de imagem para o Windows, Mac e o Windows. Ele é uma boa alternativa, gratuita ao Photoshop e conta com uma série de ferramentas e recursos com pincéis e efeitos para fotografia. Ele ganhou o interface único que permitiu os usuários abrirem várias janelas distintas. Beleza, então vamos utilizar o GIMP para edição de imagem e para construir desenhos, construir artes gráficas, né, porque tem uma diferença, o GIMP é para trabalhar com imagem. O Inkscape, que é um programa do Linux também, é um programa para trabalhar com criação de filmagens, de desenhos mesmo, para criar uma logomarca do zero, para criar um boneco, para criar um desenho animado, para desenhar uma casa do zero. Então, quando você vai desenhar mesmo, quando você vai fazer uma arte gráfica, desenhar, detalhe por detalhe, você vai utilizar um Inkscape. É como se fosse desenhando caderno. Quem gosta de desenhar, vou fazer uma caricatura aqui do João, fazer a caricatura do João caderno. Então, você consegue fazer essa caricatura, essa caricatura do João, do mesmo jeito que você está fazendo um caderno, você vai fazer um Inkscape. Ele tem todas as ferramentas para você fazer uma caricatura, para você fazer qualquer desenho do zero. Resumindo, o Inkscape é utilizado para a criação de banners, de cartazes, de panfletos, alt-glow, e etc. E o GIMP, professor, qual é a função do GIMP? Edição de imagem. Edição de imagem. Colocar o cara com um músculo mais forte, aumentar os músculos do dedo, colocar o cara lá todo bombadão, tirar as espinhas do rosto do cara. Então, essa é a função do GIMP. Edição de imagens. Qualquer operação relacionada à edição de imagens, você vai utilizar o programazinho Inkscape. Tá bom? Inkscape, não, você vai utilizar o GIMP para alterações de imagens, para edições de imagens, e para criação de ars, você vai utilizar o Inkscape. Resumindo, para edição de imagens, qualquer tipo de edição de imagens, tirar espinha, deixar mais bombado lá o cara, enfim, colocar o peru no cara, o que você quiser fazer com a edição de imagens no GIMP, você faz. Para criação de artes, grafos, panfletos, cartazes, qualquer tipo de desenho, quando você for começar do zero, você vai utilizar o Inkscape. Então, são essas duas ferramentas que vamos utilizar na nossa disciplina de design. Tá bom? A nossa disciplina separada. Falando da nossa próxima disciplina, que é Gerenciamento de Conteúdo e Bandaço, o que seria essa disciplina de Gerenciamento de Conteúdo? Na aula passada, na disciplina passada, a gente viu o HTML na mão, com o Luiz, vocês viram com o Luiz, com o meu irmão, viram HTML com ele também, na mão, como faz aquela hashtagzinha, HTML. Agora, como você já tem esse conhecimento do HTML, vocês podem utilizar uma ferramenta que não precisa mais de você fazer tudo aquilo no pé da letra, ele já vai lhe ajudar, ele já vai lhe dar um formulário feito, já vai lhe dar uma interfacezinha feita, só para você alterar, ele já vai lhe dar um botãozinho feito, você precisa de você colocar a coisa, já dá a cura do botão do jeito, né? Então, tem essas ferramentas que fazem isso. Nós temos duas ferramentas para fazer isso, para a gente utilizar. Nós temos o WordPress, que é o sistema de gerenciador de arquivo, o WordPress já dá um template completo, só para você editar e fazer o que você quiser. Por exemplo, no WordPress eu tenho um template do site completo, já pronto. Sim, você tem o template lá do site já pronto, com as páginas, tá bom? E vocês só vão alterar as informações e acrescentar o que você precisar, né? Ele não vai dar o site completo do jeito que você quer, não. Ele dá o site lá do jeito dele, né? Ele dá um modelozinho lá, a interface, o computador, dá o mesmozinho, ele dá o layout pronto, dá o design pronto. Aí você vai construir a sua página de cadastro, vai construir a sua página de busca, vai construir a página de login, com base nesse template lá, já pronto. Para isso, você precisa ter um bom conhecimento da HTML, e você já tem, HTML e CSS, você já tem esse bom conhecimento da HTML e CSS. Nós temos duas ferramentas, temos o WordPress para fazer isso, o WordPress já dá tudo pronto, né? No entanto, quais as vantagens do WordPress para você? Você dá tudo pronto, ele gera muito lixo, ele deixa o seu site muito pesado, ele gera muitas coisas desnecessárias que você não vai utilizar, e isso acaba deixando o seu site lento. Então, a gente não vai utilizar o WordPress. Talvez a gente até veja um pouco, mas não vamos utilizar o WordPress. Vamos utilizar o framework Bootstrap, tá bom? O framework Bootstrap, esse framework aqui, ele também, ele já dá várias coisas nesse ponto para você, né? Ele é um framework profissional, é um framework profissional, um framework, um dos frameworks mais utilizados no mercado, ele pertence ao Twitter, da empresa Twitter, por isso que o nome dele é Twitter, é Bootstrap, tá bom? Vamos utilizar ele. Ele já dá o bootstrap seu pronto, se você quiser, ele já dá a formataçãozinha do lei do formuláriozinho de cadastro próprio, né? E assim, a gente tem que estudar. A questão de responsividade também, por exemplo, eu estou acessando meu computador, eu desço para acessar no celular, no framework Bootstrap, ele já dá as opções de quebrar as informações para baixo. Eu mesmo, no meu site aqui, eu utilizo o framework Bootstrap, no nosso site aqui, ó, site profissionalzinho, eu uso o framework Bootstrap para fazer muitas coisas aqui, por exemplo, essa corzinha aqui, ó, laranja puxado para uma laranja mais branca aqui, vermelho puxado para uma laranja mais branca aqui, esse aqui é o Bootstrap que faz com mim, tá bom? Essa parte de responsabilidade aqui, eu vou colocar inspecionar, digamos que eu estou abrindo aqui o meu site no celular, o meu celularzinho aqui, ó. Então, o seu site tem que se adaptar ao trabalho da tela do celular, ó. E aqui está o meu, se adaptando. Né, ó, você acessa o meu celular aqui, ó, você vai lá inspecionar, ó, também quebrou para baixo aqui, ó, certificado. Ó, os custos também quebrou para baixo, ó, para acertar a tela do celular, ó, né. Tudo isso aqui, ó, os depoimentos também, ó, tudo responsível. Então, ó, você fazer responsabilidade com HTML, e CSS puro, é uma tortura. É uma tortura. É como se você fosse pegar, fazer igual as penitentes, pegar o moto de gelete e ficar atacando nas costas, se torturando. Hoje em dia não existe mais isso, vocês fazem isso, não. Hoje em dia tem um framework do Strap, tem o WordPress, tem outros frameworks aí que vão ajudar para você não perder tempo, tá bom? O objetivo não é você perder tempo com HTML, CSS lá, estudando. Vocês estão saindo, estão saindo de uma etapa, na verdade, você precisa construir algo profissional. E para construir algo profissional, você precisa utilizar uma ferramenta. E a gente vai utilizar, vou explicar para vocês como é que funciona o framework Bootstrap, tá bom? Quem quiser autorizar o WordPress também, fique à vontade, mas o Bootstrap, ele é a melhor opção. Beleza. E saindo de Bootstrap, nós temos outra disciplina de banco de dados, né? De banco de dados. O que seria esse banco de dados? Não basta só a gente, por exemplo, eu quero fazer um sistema de login. Se eu quero fazer um sistema de login, eu preciso de cadastrar o e-mail e a senha da pessoa do banco de dados. E algum cara está vindo pegar. O banco de dados é como se fosse um armário com várias gavetazinhas, só que eu consigo guardar a informação de aquela gaveta, só que online, na internet. Então, isso seria o banco de dados. Um armáriozinho com várias gavetas, eu abro a minha gaveta, coloco a informação lá dentro, fecho a gaveta, quando eu quiser buscar a informação, eu vou lá e pego. Isso seria o principal conceito de banco de dados, tá bom? Na forma, na nossa vida real, tá bom? Na vida, aqui, para a nossa profissão, banco de dados é um local onde eu consigo guardar as informações e pegar na hora que eu quiser, tá bom? Isso seria um banco de dados. Banco de dados, por exemplo, aqui é um aspecto de banco de dados, é uma coleção de dados internacionais representados, representando informações sobre o domínio específico, ou seja, sempre que for possível agrupar informações, então daqui é uma forma bem técnica de explicação de banco de dados, tá bom? Mas seria o banco de dados, isso aqui mais coerente, é isso que seria um armáriozinho lá onde eu consigo guardar as informações. Só que você não consegue acessar o banco de dados diretamente, você vai lá e bota lá a informação, não. Tem um intermediador chamado SGVD, que em português significa sistema gerenciador de quantidades, ele quer fazer a ligação entre a sua janelinha lá, você fez uma janelazinha lá para cadastrar no HTML, CSS, você fez uma janelinha, colocou o nome lá, o campo nome, colocou o campo senha e o botão cadastrar. Então, quando você clicar no botão cadastrar, ele não vai diretamente para o quantidades, ele vai passar pelo SGVD, do SGVD que vai mandar o quantidades, tá bom? E nós temos diversos SGVD, temos o Parisira, o Firebird, temos o posto de guia SQL, nós vamos utilizar o OneSeven, vamos utilizar o gerenciador, o SGVD OneSeven, para a gente criar os nossos bancos de dados, tá bom? Nessa disciplina de banco de dados. E por último, nós chegamos na disciplina de PHP, a gente já estudou PHP no semestre passado, né? PHP é muito massa, vocês viram como o PHP é romântico, a coisa mais linda do mundo, né? Você consegue fazer lá operações matemáticas. E o mais importante, o PHP é que vai ser responsável por mandar as informações que você pegou para o banco de dados, tá bom? O HTML, o CSS não tem nada a ver com isso. O HTML e o CSS só vai pegar as informações que o usuário digitou, aí o PHP vai pegar aquela informação que o usuário digitou lá no campo e vai mandar para o banco de dados. Essa é a função do PHP, tá bom? Vamos fazendo isso aos poucos. Tranquilo, pessoal. E a gente encerra, né? Aqui, a apertura da nossa disciplina com esta explicação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação para fazer? Alguém tem alguma atribuição? Fique à vontade. Vê um web, João, Pedro, Rogério, certo? Essa foi a explicação das três disciplinas que a gente vai ter. Disciplina de design, tá bom? Vamos ter a disciplina de design, vai ter a prova, vai ter a avaliação para essa disciplina de design, vai ter trabalhos para essa disciplina de design, tá bom? Então, a gente vai ter a disciplina de gerenciamento de conteúdo e banco de dados, que o gerenciamento de conteúdo nós temos no WordPress, né? Exatamente. Isso, você vai baixar, você vai baixar uns poucos, eu vou passar as informações, eu vou passar os programas, eu vou disponibilizar os programas para você baixar. Por enquanto, não precisa de se preocupar agora, não. Nessa primeira aula, vocês vão se preocupar e entender o que eu falei hoje, né? Design, entende o significado de cada um, eu vou passar a atividade para vocês sobre isso aí para você entender. Mas em relação às ferramentas, não tem problema, eu vou passar, eu vou disponibilizar aos poucos essas ferramentas para vocês, tá bom? Então, nós temos a disciplina de design, eu tenho o Photoshop no PC, se instalar o GIMP, sim, vamos utilizar o GIMP, não vamos utilizar o GIMP, não vamos utilizar o Photoshop. Se você já tem um bom conhecimento de Photoshop, beleza, show de bola, vai ajudar muito no GIMP, para você entender as ferramentas do GIMP, certo? Isso na parte de design, aí na parte, na parte de, de sistema gerenciador, né? A gente vai utilizar o framework, o bootstrap, a gente precisa instalar o framework, o bootstrap, é bem simples, a gente vai só baixar um arquivo, vai baixar um arquivo, vai conectar esse arquivo com a nossa interface, através do linkzinho, pronto, para utilizar o bootstrap, bem simples. Mas já para utilizar o WordPress, aí tem já um outro processo, talvez a gente veja um pouco de WordPress, mas vamos focar mais no framework bootstrap, certo? Sem falar que o WordPress também utiliza o framework bootstrap para fazer essa interface dele, no entanto, lá é só arrastando, você arrasta, o que faz isso aqui, arrasta, o que faz isso aqui, arrasta para cá, o ruim do WordPress é isso, o WordPress é só para aquelas pessoas que não tem conhecimento nenhum de programação, para aquela pessoa que nunca foi HTML, não sabe nem como é que funciona HTML, não sabe nem o que é CSS, para ele não importa, ele vai lá, arrasta e pronto, tá bom? Só isso, só vai arrastando, essa é a diferença do bootstrap para o WordPress. Já no bootstrap, você vai ter um bom conhecimento de programação para fazer as alterações, para implantar seus códigos, certo? Na parte de banco de dados, como eu falei para vocês, nós vamos criar, vamos baixar e instalar o nosso server, aí tem todo um processo, o nosso server dá muito problema para instalar, dá problema de instalação, por isso que eu vou ter uma aula só para ensinar para você instalar esse nosso server, criar o primeiro banco de dados, certo? Aí na terceira disciplina, que é a disciplina de PHP 2, quando a gente vai, nas aulas de PHP, vamos usar o Supply, vamos sim, vamos continuar usando o Supply Text, então vamos continuar utilizando o Supply Text, vamos fazer umas configurações mais avançadas no Supply Text, para utilizar PHP, certo? Tranquilo, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, certo? Para perguntar, quem quiser ligar o áudio também, fica à vontade, certo? Não tem problema. Beleza, pessoal? Pois é, pois é, pois é, já que ninguém tem mais alguma dúvida, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, certo? Eu vou postar essa aula no YouTube e vou disponibilizar para vocês, certo? Vou postar essa aula no YouTube e vou disponibilizar para vocês lá no link dos alunos, beleza? Lá no grupo dos alunos, no grupo de vocês. Então, é, vou postar no YouTube, mas eu vou mandar no grupo também, viu? Vou mandar no grupo de vocês, no grupo dos alunos. Assim que eu postar e estiver disponível, eu já posto lá no grupo, vocês vão lá e ver. Beleza, pessoal? Então, pode...